O vó, então, depois, precisa comprar pão, alguma coisa aqui pra você? Tem pão, querido? Tem pão, querido? É? Por quê? Então tá bom, senão eu já passava a comprar um pãozinho pra você. Precisa comprar fruta, né? Fruta e verdura? Pode deixar. Tá, hoje eu já compro fruta, verdura. Não compra muito, não. Não, pouquinho, só pra ter aí. E vou comprar também os remédios pra próxima vez que for repor agora, já comprar os remédios. Se você for ali no posto, leva as receitas pra... Fala que a minha insulina é NPH, tô usando a última caneta. É NPH. Faz dois dias que eu tô usando. Ah, tá. Beleza, então. Já busco a sua insulina e NPH também. Mais alguma coisa? Deixa eu ver a regular. Não lembro se tem uma caneta cheia ainda. Ah, é? Eu já tô na última, deixa eu ver. Não, mas NPH demora, porque é pouquinho que a gente toma. É duro, né, vó? Tomar insulina todo dia, né, vó? Hã? É a última, assim, ó. Tá bom, pode deixar. Mas, ó, tá cheia. Demora tudo aqui. Tá, eu vou pegar lá. Se quiser dar, dá, senão... Não, às vezes já tá no prazo, às vezes faz tempo que você não pega. Já pega, já. Fala que a regular eu tô... Comecei uma. Onde? Tá cheia. Tá cheia. E NPH, eu tô na última, já faz dois dias que eu tô usando. Entendi. Dá um beijo aqui agora. Dá um beijo? Eu falo assim, eu falo assim, eu te amo. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Não, eu te amo, Caio. Eu te amo, Caio. Eu te amo, vovó Nessa. Eu te amo, vovó Nessa, agora. Fala. Eu te amo, Caio. E eu te amo, vovó Nessa. A gente é uma família, a gente tem que se amar, não é? Uhum. Não é? Mesmo que doa, a gente tem que ir limpando, porque aí vai doendo menos. E eu te amo demais, sabe? Mesmo você fazendo tudo o que você faz pra mim, sabe? Me maltratando, me jogando abaixo de um saco de lixo. Mesmo com tudo isso que você faz comigo, eu te amo, Tona Elça. Coitada de mim. Coitada de mim. Ô, vovó, você sabe que assim, ó. A avó consegue conquistar qualquer um. Eu? É. Que jeito? Você tem a mão boa. Ah, não com isso? Não. Já começa por aí, entendeu? Não precisa falar bem daí. Tchau.